Você se lembra do começo desse nosso grande amor Foi mais lindo que o orvalho no aconchego de uma flor Apesar da pouca idade Cruzamos nossos caminhos e no esplendor da felicidade Entreguei-me aos seus carinhos Embriaguei-me com sua amiguice Quis-me um ébrio pelo seu sorriso E no fim dar da nossa neninite Construímos nosso paraíso Ao longo dos nossos dias Quero estar sempre ao seu lado Construirei a nossa poesia Com meus versos apaixonados No jardim desse romance Você estará sempre explorida E a saudade nunca terá chance De ferir as nossas vidas Embriaguei-me com sua amiguice Fiz-me um ébrio pelo seu sorriso E no fim dar da nossa neninite Construímos nosso paraíso A saudade nunca terá chance 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 A saudade nunca terá chance